Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, estou aqui para mais uma abertura de caixa, essa é referente da Eudora, do ciclo 13 de 2019, que é dessa revista aqui, que tem os lançamentos novo C.A. de Nutriouro. Aqui está minha nota de recibo, tá? Vou abrir para vocês, vou adiantar o vídeo para vocês estarem vendo. Adiantei o vídeo e abri para vocês estarem vendo, você pode ver que eu organizei tudo na ordem. Então, aqui são quatro shampoos da regeneração extrema, são quatro shampoos e condicionador, tá? Aqui os condicionadores, são quatro em total. Um desses shampoos de C.A. de Nutri Diamond, também tudo pedido de cliente. Esse aqui é o combo da nova linha de shampoo da C.A.A.G., que é o Nutriouro. É o shampoo, vem com o condicionador, assim, condicionador. E vem também, são dois combos, tá, pessoal? Shampoo, dois shampoos, dois condicionador e dois living, assim, protetor. Vem a máscara Nutriouro, mais força. Máscara nutritiva, tá? É a nova linha de C.A.G. Nutriouro. São, como são dois combos, veio os dois, duas máscaras. Aí veio, tava em falta, né? As bolsas, aí veio essa aqui no lugar, aquelas bolsas dela, aquela malinha preta, né? Aí mandaram outra no lugar, vou abrir pra vocês estarem vendo. É assim, ó. Substituíram a outra, né? Por esse modelo aqui, ó. Do combo de shampoos da C.A.A.G. Nutriouro. Ela é assim, dourada, o feixe dela, assim, ó. Tá? Essa é dessa linha de shampoos aqui, do C.A.G., tá? E aí, pedido também de cliente, esse creme hidratante aqui da Estance, frutas vermelhas. Também, essa base ultramatte, no tom bege, bege 2. Esse colágeno e regeneração da Dermitage, também pedido de cliente. Três canetas da G.A.G.M., caneta de sobrancelhas pretas, na cor preta. Veio esse pó facial, multifeito da Sol, também. Esse batom super mate. Esse batom da Sol Kismi, também na cor rosa tentação. Esse batom também hidratante, rosa retrô, da linha da Sol. Eu pedi duas amostras, nova linha do Nutriouro, tá? Essas duas amostras, da linha de shampoo e condicionador. Aí vieram essas amostras aqui também, masculinas, do Rumo Aventura, na colônia feminina para lançamento. Veio bastante dessas amostras aqui, nessa linha aqui da Estance. Nova colônia imense, desculpa. Que é a nova colônia feminina, que é lançamento. Veio dois, de três, né? E veio a nova revista, da Eudora, essa aqui. Que é lançamento dessa colônia imense. Vieram duas delas. Veio a guia da representante. Veio essa aqui. Guia mais, gente. Guia da representante mais. E foram esses os meus pedidos da Eudora, do ciclo 13 de 2019, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Os lançamentos da nova linha de shampoo também. Da Ciage, Nutriouro. E todos os pedidos de cliente. Obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.